Música BADAC, Programa de Ação Docente e Discente Assistencial Comunitário, realizou no dia 19 de junho a festa de encerramento das atividades do primeiro semestre de 2012. O evento, que ocorreu no Amfiteatro UF da Unidade Guarulho Centro, contou com a participação de psicólogos, professores e alunos dos mais diversos grupos de atividades que o programa oferece. Célia Vaz, psicóloga e representante do BADAC, explica a importância de um encerramento para que os alunos sejam incentivados a apresentar os trabalhos que foram realizados ao longo do ano. Hoje nós vamos apresentar todos os projetos do BADAC, então cada grupo prepara a sua própria apresentação. Então vai ter grupo de dança, de música, vai ter coral, vai ter escola pública que vai trazer os alunos também para apresentar um hip hop, vai ser bem agitado. Contou sobre a surpresa guardada para o final do ano, quando o BADAC completará 30 anos. Ah, vai ser uma grande festa, um grande evento, tenha certeza, mas por enquanto é surpresa. Para se inscrever em alguma das mais diversas atividades que o programa oferece, basta entrar no site ung.br e se informar sobre as inscrições. O terceiro semestre do curso de Gastronomia da Universidade Guarulhos realizou, no último dia 15, um evento para celebrar o fim do semestre. Parentes e amigos dos alunos foram convidados para degustar o café da manhã produzido por eles. O evento contou ainda como nota final para a avaliação dos futuros cheques. O professor e diretor do curso de Gastronomia da Universidade, Júnior Fera, explica a importância do evento que acontece todo o final do semestre. Ele fica vendo como funciona, como ele vai fazer, o custo disso, como ele tem que ser vivo, como o uso mesmo, como o que ele faz com a utilidade conceitual. E aí, se não, ele efetivamente coloca isso em prática. E aí, se não, ele efetivamente coloca isso em prática. Lembrando que a UNG oferece, nos cursos de férias, a oficina de gastronomia. Qualquer um pode participar. Portanto, fique atento ao início das inscrições para os cursos de férias na Universidade de Guarulhos. A nova edição do periódico científico da UNG pode ser acessada no site da Universidade. Nesta edição, a revista traz questões importantes relacionadas à língua portuguesa que foram realizadas por docentes da Universidade de Guarulhos. Você pode conferir a nova edição do periódico no site ung.br. A Universidade de Guarulhos abre inscrições para o segundo semestre de 2012. Os vestibulares podem ser marcados para o dia 30 de junho ou 1º de julho. Pessoalmente, por telefone no 2475-8300 ou pelo site ung.br. A Universidade de Guarulhos A Universidade de Guarulhos A Universidade de Guarulhos Legenda Adriana Zanotto